Senhores astronautas, quer dizer, senhores internautas, Banda Escalafobética! Ah, nós tem esquadro! Banda Escalafobética! Banda Escalafobética! Banda Escalafobética, do Rebeca-Col! Em caso do centro é para persistir, o médico deve ser procurado. Bem, meu Deus, eu esqueço que não pode falar Banda Escalafobética. Ah, nós tem esquadro! Banda Escalafobética! Banda Escalafobética! Banda Escalafobética! Se beber, não dirija! Em caso do sistema continuar, o médico deve ser procurado. Sim, claro. Tá de táxi. Muito bem. Ah, senhoras e senhores, olha, está chegando aqui o primeiro pedido do internauta. Vamos lá, olha só. Olha que legal. Carlos Augusto de Sapopimba diz que adora as músicas dos espetáculos teatrais dos Doutores da Alegria. Ah, muito bonito. E pede que a banda toque o tema de um espetáculo. Por exemplo, poderia ser... Ah, ele até fala que é um espetáculo que ele gosta muito. O Senhor Dodói. Primeirão! Segundão! Terceiro! Quinto! Sobrou! Últimão! Seja! Você! O que é? Deixa eu fechar o meu último! Vai de novo! Vai, lambada! Vai, lambada! Tchau, tchau. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Diz que tem bronquite, chula no dedão, cisto de gastrite Diz que tem febrite, tá com tendinite, sopra ali o coração Ele não tem nada não Ele não tem nada não Vive reclamando que tem rouquidão, água no joelho Se no joelho tem água, banho, ele não toma não Ele não tem nada não Ele não tem nada não Costa de remédio, come com feijão Divino doutor, mas não quer gastar nenhum custão Ele não tem nada não Ele não tem nada não Esse cara é doidão, chula no dedão, reclama da pressão Um rouquidão Bronquite, tendinite, gastrite Bronquite, tendinite, gastrite Uma pontada no coração Duas pontadas no coração Alguém tem um inalador pra emprestar? Não Tá tudo bem Dum, 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 dum ouquit, tendinite, gastrite, dum, dum, tum, 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 tum ouquit, tendinite, gastrite, dum, tum, 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 tum Responsadua, questão, crítissão, chamará que são, passando a conclusão Serenão tem nada não Tronghite, tendinite, gastrite, dum, tum, tum, tum Tum, tum, branquete, tendinite, bastante, tum, 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 branquete, tendinite, bastante, tum, 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 tum. É! Alper, sentindo o sintoma, o médico deve ser consultado. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo.